Eu gosto tanto de você Eu quero te fazer feliz Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E pra sempre quero ser Tua eterna namorada Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos de mãos dadas Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você E juntos vamos ser E juntos vamos ser eternos namorados Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Para andarmos lado a lado Eu quero te fazer sorrir Eu quero você sempre aqui, meu amor Isso é amor Isso é amor E quando a gente se olhar O mundo inteiro vai cantar É amor Isso é amor Eu gosto tanto de você Vamos juntos aprender täp-ta-lalá Vamos juntos aprender Tep-ta-lalá eu tep-ta-lalá Vamos juntos aprender Um ao outro compreender Tep-ta-lalá Para